Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de GF Vida no campo Fazendo monitoramento, como eu sempre passo para vocês a importância Fazendo a vistoria nos pastos, ver como está a situação E olha só que cena maravilhosa O gado me viu chegando Me viu chegando aqui E vieram tudo ao meu redor Parece até aquele sinal de boas-vindas Seja bem-vindo, Gabriel Você por aqui Muito bom Pessoal, vocês podem ver que nós estamos aqui com dois lotes distintos Esse lote aqui, que vocês podem ver, que inclusive tem um angus no meio É um lote de gado que a gente comprou prenha Tudo questão de oportunidade, não é nosso costume também Mas veio prenha, a gente passou a tração, tudo certinho Então são novilhas de eras diferentes, de raças diferentes Então, inclusive já com alguns bezeus já nasceram, podem ver E ao lado, outras novilhas prenhas também Só que todos lotes de angus E aqui, ao meu lado, lote de angus macho Outra oportunidade de compra Onde fizemos compra de angus macho Só uma pequena demonstração aqui pra vocês Olha só, né A confiança que essas novilhas tem enquanto eu tô aqui Tudo tranquilo, tudo calmo Tudo fruto do bom manejo, pessoal Não tem segredo, né Bicho de sete cabeças É um bom manejo É um bom cuidado Vocês podem ver que essas novilhas aqui estão bem gordas, né Novilha, vaca, estão bem gordas Mas isso aí, o que tá favorecendo elas estarem assim também É questão da prenhês, né Às vezes assustam de ver assim Mas estão bem suplementadas Mas a prenhês também ajuda bastante Hoje é só um vídeo ilustrativo, tá, pessoal Pra mostrar pra vocês A questão dos lotes Estamos aqui com uma palhada bastante seca Porém com bastante massa foliar Isso aí é pra dúvidas de muitos aí Perguntando sobre a questão, né Do gado estar com um bom estado corporal Em pleno período seco O que favorece muito é ter bastante palhada, né Então isso eu posso dar um sal mineral Que vai ajudar a fazer essa conversão alimentar Mas nada me adianta se eu não fazer o planejamento antes do período seco, né Como que eu vou usar um sal mineral pra fazer uma conversão de palhada sem palhada Nesse caso aqui, que o vídeo não dá pra mostrar Mas tem muita palhada Isso aqui é uma braquiária Um dos benefícios de ter braquiária na propriedade é isso aqui Ela consegue me manter uma boa palhada durante esse período crítico, né Mas é óbvio tudo com planejamento, né Foi deixado vedado esse capim pra ser utilizado em específico nesse período seco Então você pequeno, grande ou médio produtor Que possui aí, né Sistema de manejo Adotar uma estratégia como essa Com certeza é sempre bem-vindo, né pessoal Tem muita diferença você planejar o uso da sua pastagem A intensificação, né Faz com que Querendo ou não Adote novas medidas de manejo No vídeo fica ruim mostrar a fazenda pra vocês Porque parece assim que tá tudo capim Sem nada Mas aqui pessoal, o que acontece Eu tô perto do malhador Tô perto do coxa Então eles ficam mais concentrados aqui Aqui também Aqui é outro exemplo Então o gado fica mais concentrado nessa região A intenção não é por enquanto mostrar o pasto pra vocês Mas Se eu for pra mostrar o pasto em si Vocês não vão ver o gado E o gado com certeza é o principal foco de vocês aí no vídeo Mas é isso aí, vou ficando por aqui Vídeo curto só pra dar uma pequena demonstração Fique com Deus e até o próximo vídeo